Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o exame de PSA, o antígeno prostático específico. A gente vai explicar para que serve esse exame, tá? Então, primeira coisa, o que é PSA? PSA se chama antígeno prostático específico porque, na época, eles descobriram isso daí de uma substância que era liberada, encontrada na próstata, mas a gente sabe hoje que não é só na próstata que tem essa proteína, é uma glicoproteína, tudo bem? Que tem uma função muito importante no caso específico da ejaculação, da formação do sêmen de uma maneira geral, que é basicamente liquefazer, deixar esse sêmen mais liquefeito para que ele possa ter a sua função de fecundação de uma maneira geral, tudo bem? Para que ele seja fértil, né? Para que os espermatozoides consigam se movimentar nesse líquido aí, que é o sêmen formado depois de todo o ejaculado, tá? Então, é uma glicoproteína produzida principalmente pela nossa glândula chamada próstata, pelas células epiteliais lá da próstata, tudo bem? Então, ela faz parte do nosso organismo, é normal, ela é mais encontrada no líquido seminal, no fluido seminal, então isso é normal, mas na corrente sanguínea a concentração é mais baixa, tá? Tende a ser menor do que 4 nanogramas por ml, que esse é o valor normal. Então, essa função, ela é muito importante, se aumenta muito na corrente sanguínea, quer dizer que tem um problema na próstata, ou tende a ser um problema na próstata, porque é o principal local pelo qual essa substância, o PSA, ele é produzido no nosso organismo, tudo bem? Então, o PSA é utilizado principalmente para diagnóstico precoce do câncer de próstata, tratamento e segmento de pacientes que estão fazendo esse tipo de tratamento. Então, vai fazendo essa dosagem, se o câncer está regredindo, o valor de PSA na corrente sanguínea vai diminuindo, tudo bem? E aí, o médico vai fazendo o segmento desse paciente. É claro que o PSA também aumenta na corrente sanguínea por outros motivos, como uma lesão na próstata de uma maneira geral, ou seja, uma ejaculação, por exemplo, uma relação sexual, ejaculação comum, normal, aí nada demais, sem estimulação da próstata, mas se houver uma estimulação da próstata, por exemplo, por uma relação sexual por via anal, o massajamento da próstata de uma maneira geral, também tem um aumento de PSA na corrente sanguínea. Se o homem, por exemplo, andar de bicicleta, de moto, fazer equitação, andar a cavalo, ou qualquer outra atividade que possa ter um massajamento ou uma lesão dessa glândula prostática, o PSA também aumenta na corrente sanguínea, tudo bem? E, inclusive, a gente dá algumas orientações para o homem quando ele vai fazer esse exame, que é não ter relação sexual nas últimas 48 horas, não andar a cavalo, de moto, de bicicleta, não praticar relação sexual por via anal, tudo bem? Então, existem várias características que são mostradas e preconizadas para que o paciente possa fazer um exame adequado de PSA. Se ele fez, sei lá, uma biópsia da próstata nos últimos 30 dias, também não é indicado que faça esse tipo de exame, porque o PSA muito provavelmente vai dar mais alto do que o normal, dando aí, por exemplo, um falso positivo, de repente o médico se confunde com um câncer de próstata. É claro que também tem os sinais, sintomas, tem tudo aí que o médico vai levar em consideração em relação a esse paciente, né? Mas só para a gente repetir aqui, o valor normal do PSA total, que a gente diz, é abaixo de 4 nanogramas por ml. Então, professor, se der mais do que 4, o que o médico normalmente faz? Ele dosa outras substâncias com o PSA livre, para verificar é a porcentagem que tem de PSA livre no PSA total, normalmente menos do que 20%, ele já vai fazer outros exames, um exame de toque, vai fazer, por exemplo, um exame de imagem, tá? E outros tipos de parâmetros que vão ser analisados. Calcula-se aí também, já se mensura aí também, o P2 PSA, que é o pró-PSA, que é mais relacionado com... A concentração dele é maior em câncer de próstata, por exemplo. Então, são outros parâmetros que são analisados, tá? Mas repetindo, basicamente, o PSA serve para acompanhamento, detecção precoce, segmento de pacientes que têm uma neoplasia prostática maligna, tudo bem? Mas se o seu deu aumento, então procure o médico e verifique se não tem nenhum outro interferente aí que possa ter acontecido, por exemplo, uma prostatite ou algum, sei lá, uma infecção de urina, por exemplo, também pode aumentar o PSA. Então, existem vários motivos aí que levam a esse aumento do PSA, tudo bem? A gente já gravou vários vídeos sobre isso, eu vou tentar deixar aqui na descrição desse vídeo, mas de qualquer maneira, aqui no nosso canal do YouTube, do IBAF Cursos, é só você digitar lá o PSA ou antígeno prostático específico que você vai achar outros vídeos sobre esse assunto, tá bom? Então, gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir e deixa também o seu comentário, porque ele é muito importante para mim, para eu saber o que você está achando sobre esse tipo de conteúdo, e também para o YouTube, obviamente, para aumentar o ranqueamento aqui desse vídeo, né? E lembra também de se inscrever aqui no canal do IBAF Cursos, ativar todas as notificações para você receber os próximos vídeos que a gente já tenha engatilhado sobre esses assuntos que basicamente giram em torno de interpretação de exames laboratoriais dentro do nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço, meu nome é Vitor Proença, até a próxima aula!